Tricolor 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 Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me provina Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão As três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor Unido e forte pelo esporte Eu sou Do Fluminense que está atrás do gol Começa a gritar Paulo Goulart O Vasco que vai cobrar a penalidade De primeiro chute é o meio de campo Dudu do Vasco da Gama Aí você vai vendo a aproximação de Dudu Goleiro Paulo Goulart do Fluminense A expectativa no Maracanã A decisão do primeiro turno do campeonato carioca De 1980, Fluminense e Vasco Autorizado Dudu Correu para a bola Bateu Perdeu Dudu Bateu por cima Zé Roberto E o Zé Roberto disse que não valeu Zé Roberto Reit anulou a jogada Disse que o Paulo Goulart Saiu do gol E anulou O Dudu terá novas chances Para cobrar a penalidade máxima Sorte do Vasco da Gama É isso aí Tem que respeitar a regra Paulo Goulart Vamos lá o Dudu de novo Correu autorizado Dudu Bateu Defende Paulo Goulart Agora a balança Roberto Que vibração Paulo Stein Paracanou Metade dele Vimbrou pela segunda vez Dudu cobrou direita Embaixo Paulo Goulart Foi lá e evitou Que o jogador Dudu Empatasse na comanda a penalidade A galera grita o nome De Paulo Goulart Paulo Goulart Goleiro do Fluminense Que tem muita sorte Na cobrança de pênaltis Nos últimos campeonatos Paulo Goulart Já defendeu muitos pênaltis Por Fluminense E essa é uma chance De ele colaborar Com este título Para as Laranjeiras Mas o Vasco da Gama Tem chance ainda Aí você acompanha A instrução de José Roberto Reit Para Paulo Goulart Posição Para João Luiz Autorizado João Luiz Correu para a bola Bateu Defende Paulo Goulart Não valeu De José Roberto Reit Que tal o Goulart Você tentou Você acompanhou O goleiro do Fluminense Foi certinho Na bola Eu acho que é Nossa justiça Isso sabe Vamos lá Você vai repetir o Vasco Novamente Aí o João Luiz Parece nervoso O jogador do Vasco da Gama Autorizado Autorizado João Luiz Correu para a bola Bateu no canto Gol Gol do Vasco da Gama João Luiz Agora Fluminense 2 Vasco 1 José Roberto Esse empate forte Sabe tudo de bola Tem sangue frio Jogador experiente Já esteve na seleção brasileira Vamos ver o Orlando Chegou lá Ajeitou rapidinho a bola A vez do Orlando É o terceiro pênalti para o Vasco Primeiro Dudu perdeu Segundo João Luiz fez Autorizado correu o Orlando Bateu forte Paulo Goulart Defendeu Essa valeu o Salvador O zagueirão do Vasco Perdeu a tranquilidade Ele deu o maior chutão da paróquia Bem no meio do gol Paulo Goulart rebateu E o Vasco perde assim Metade do título O primeiro turno já está perdido Vai o título para o Fluminense Autorizado Mário Jorge Correu para a bola Bateu no canto Gol Fluminense Campeão Do primeiro turno Sou do clube tantas vezes campeão Vacina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vitor Unido e forte pelo esporte Eu sou é tricolor Vence o Fluminense Vence o Fluminense Com perdida esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulhe o Brasil retumbar Boa tarde Boa tarde a todos Nós estamos aqui hoje em Muriaé Aqui com o nosso FCG Futebol, Cultura e Geografia Hoje estamos com o Paulo Goulart Ex-goleiro Fez história no Fluminense Passou ainda por outros clubes né Paulo É aqui a terra do Paulo Queria que vamos pra gente começar O Paulo contasse pra gente Essa etapa dele aqui em Muriaé Até ele sair daqui Depois passou pela categoria de base né Do Fluminense Virou jogador profissional Vamos saber dele como é que foi Toda essa etapa, todo esse começo Foi tranquilo ou difícil né Paulo Como é que foi essa trajetória sua Na verdade nós falávamos aqui ainda há pouco Eu nunca fui boleiro Eu estudava Tinha que estudar muito né Os pais da gente sempre cobravam Em primeiro lugar os estudos E um belo dia Um amigo me chamou pra treinar no nacional Eu tinha 15 anos E chegou lá o Curisco Grande saudade do Curisco Que já morreu Foi Que inventou o Paulo Goulart Ele precisou de um goleiro Achou que eu era um pouco mais forte Que os outros meninos E perguntou se eu queria ficar no gol um pouquinho Eu Disseram pra ele na época Eu não sou goleiro Mas Posso ficar no gol aí Depois eu quero que você me veja jogando na linha Tá bom Fui pro gol e ele não deixou voltar pra linha E fiquei até encerrar minha carreira Então é ele que te descobriu Porque o Curisco tem uma história aqui né A gente viu lá a foto sua durante a homenagem Imaginei que pra você deve ter sido um momento especial né Revê-lo né Ele que te descobriu né Paulo Como você tá contando né É verdade Se não fosse o Curisco eu não teria jogado futebol Porque Eu continuei meus estudos Fui pro Fluminense aos 16 anos Com uma condição que o meu pai É Impusera na época Que eu não parasse de estudar Então eu disse Não pode deixar que eu vou estudar Eu tenho que sair pra estudar Sair de Muriaé Fico lá no Rio Aproveito E como eu estudei Me formei Sou advogado Minha OAB Tá em dia Do Rio de Janeiro E Graças A cobrança do meu pai Você Tô comentando o fato de você ter estudado E a gente Sabe de tanta história De jogadores que tiveram dificuldades Pra isso É Na base Você que passou por um time Que teve Tanto jogador né Que foi pra Pro time de cima né É Como é que era isso lá E E alguém na Como é que o pessoal na faculdade Depois descobriu que você era Era jogador Teve Teve isso lá também Foi na faculdade que descobriram Você passou por algum preconceito Você Pô O cara joga futebol E tá estudando Ou até assim Preconceito não Ou então Uma curiosidade né Já que não era comum É Mais curiosidade do que preconceito Na verdade O Fluminense é um clube formador de jogadores Na minha época Nós estudamos Ali na No Rio Na No No Catete ali Perto do Largo do Machado Era o nosso colégio E tinha o responsável na concentração Que nos obrigava Toda noite Ir pro colégio E Só que alguns jogadores É Matavam a aula né Eu Junto com o Rubens Galax É Não deixamos Nós deixávamos De ir a aula Porque nós Sabíamos Que no futuro Próximo Que futebol é uma carreira curta Nós precisaríamos De ter uma Uma estrutura Pessoal Um aprendizado Uma Preparação E nós não deixamos de estudar O jogador Das categorias de base Quando ele começa a ter umas oportunidades Na Na No time principal E Ele ganha mil reais Ele começa a ganhar cinco mil reais de bicho E O salário dele passa de mil reais para Vinte e cinco Trinta mil reais Ele não Ele tá subindo devagarinho Ele começa a achar que ele não precisa mais de estudar De se preparar Para a sua parada com o futebol Em contrapartida Eu Eu E mais dois ou três jogadores Que não me lembro Nós achávamos diferente Não Estudar nós temos que estudar E Realmente O Fluminense tem essa Essa Vamos dizer assim Vantagem De Botar todo mundo para estudar Todos os atletas Tem que estudar Tem que seguir as regras da concentração Das divisões de base E isso prepara o homem Não só o jogador Para um futuro melhor É Vocês atletas na base Vocês moravam no clube Nas dependências do clube É O Fluminense É Tinha uma casa Na Urca No Rio de Janeiro Ficamos lá até 1973 Mais ou menos E depois nós fomos para uma casa em Botafogo Ao lado do Cine Veneza ali Que já nem existe mais Sempre uma casa alugada para Que nós ficássemos Bem alojados Casa boa Com responsável Com cozinheira Com nutricionista E isso ajuda muito na formação Então o Fluminense realmente até hoje Prima por fazer grandes atletas Ô Paulo Você falou agora há pouco da questão do aprendizado E aí você foi descoberto Então você tentou jogar na linha Não é E aí acabou no gol Como é que foi essa coisa De aprender a ser goleiro Na base Ou aqui em Murié No Nacional Ou lá no Fluminense Como que você Como é que foi essa parte do aprendizado Teve alguém importante nisso? Um preparador Ou um técnico? Como é que foi essa etapa? Não Para mim o mais importante Foi o Curisco Foi o meu treinador O Curisco Porque o futebol Ele é natural do ser humano Eu não sabia jogar na linha Eu jamais seria um jogador De ponta direita Ponta esquerda Qualquer posição E o Curisco Viu que eu tinha jeito Para jogar no gol Me lembro Que nós íamos O Nacional de Murié E ia disputar uma partida Contra o Pavonense Que era o melhor time De dente de leite da época Em 1970 Se me falha mesmo Em 1970 Tinha sido campeão carioca Na categoria dente de leite E o Curisco precisava de um goleiro Como eu já E o dente de leite era até 14 anos Como eu tinha 15 anos na época Eles pediram uma autorização ao Pavonense Para esse amistoso Um jogo amistoso E o Pavonense autorizou que eu jogasse Apesar de estar já com 15 anos E ele me preparou Durante uns 30 dias Para esse meu primeiro jogo como goleiro E eu fui muito bem Houve até interesse do Pavonense Porque o Pavonense também formava jogadores Mas eu não fui na época Porque era muito novo Eu estava estudando E meu pai nem sabia Que eu estava jogando futebol ainda Eu dizia assim Eu vou ali no campo do Nacional E ia lá e voltava E jogava Fazia meu treino Eram duas vezes por semana Eram as quintas Feiras e aos sábados Enfim Daí o Curisco viu O talento Que tinha em mim Para um goleiro E realmente Ele foi o responsável por tudo E como é que foi essa história Da contratação Da sua contratação Como é que foi essa coisa Viver Eu fazia tudo Eu estava indo bem Me inscreveram Eu não estava apreensivo Eu nem queria ir Aí o Mirim Que era o senhor Muito em 1970 Aí aquela curiosidade De conhecê-los Me fez ir até lá Com o Mirim Para ver o que ia acontecer E no primeiro treino O Pinheiro Também um dos treinadores Responsáveis pela minha carreira Um dos que mais me incentivou O Pinheiro aprovou Minha condição técnica E naquela semana mesmo Eu tive que voltar A Muriaé Para pegar minha documentação E me inscrever No Fluminense Que já ia começar A disputar um determinado campeonato Então não foi tão difícil Eu não fui com aquela Preocupação De não ser aprovado Eu fui para ver E acabei ficando Lá no Fluminense Você esteve diante De dois grandes nomes Da defensiva O Pinheiro Que foi zagueiro Foi seu técnico E o Félix Você acha que Claro O Félix Pela condição de ser Também da sua posição Imagino o quanto Pode ter te ajudado Gostaria que você comentasse A respeito E o Pinheiro Como técnico Por ter sido zagueiro Você acha que também Pode ter te ajudado Na carreira Com as observações dele? É claro O treinador é importante Porque o treinador Ele coloca em campo O jogador Que está em melhor condição E o Pinheiro Além de Me ensinar A jogar com os zagueiros Ele Fora zagueiro Na época de jogador Profissional E Isso facilitou muito O meu entrosamento Com a minha zaga E o Félix Não resta dúvida Que foi Quem me ensinou Como jogar Debaixo dos paus O Félix Tinha uma colocação Extraordinária Se você observar Eu joguei Durante quatro anos Como titular do Fluminense E Se você for procurar Eu não me lembro De ter tomado gol de falta Eu sei que quatro anos É pouco tempo Mas foi uma fase boa Que eu tive Uma fase muito boa Na minha carreira E Não tomei gol de falta Porque o Félix Me colocava Numa situação Tal Debaixo dos gols Que facilitava Eu não pulava muito Nas bolas Eu Praticamente Pegava as bolas Quase que em pé Quase que na posição vertical Bolas altas Eu não pulava Eu só dava um tapa Na bola Pra botar pra córnea Falta Uma colocação extraordinária Que ele tinha Passou pra mim Então ele realmente Me ensinou Beabá De como jogar futebol Na posição E o caso aqui do seu pai Como é que funcionou Na hora de contar pra ele Se aqui você ia pro campinho E falava outra coisa Conta a coisa da família Como é que foi E também Depois você foi seguir Com a sua própria família Como é que foi isso Também foi tranquilo Falar olha Eu sou jogador de futebol Pro seu sogro Pra sua sogra Na época Como é que foi Não Meu pai é interessante Que ele depois Toma confiança em mim Ele me disse o seguinte A vida é sua Não é minha Eu só gostaria Que você não deixasse de estudar E foi o que eu fiz Então facilitou bastante Ele confiou em mim E isso Me deu até forças Pra que eu Realmente Fosse tentar a carreira E Quanto a A nova família Eu já era jogador Do Fluminense Quando eu comecei a namorar Minha esposa Eu peguei uma fase Do futebol Que o jogador Já não era Tão Malandro Tão Mal falado Como nos anos 60 Por exemplo Então eu já Eu tava estudando Eu Eu tenho uma família Tinha uma família Tenho até hoje A minha família É Que Com estrutura Então Não Não foi um problema Ainda bem né Porque a gente ouve falar disso né né Paulo Você fez parte de um De um grupo no Fluminense Que É Que veio da própria Base do clube né Muito forte É Queria que você contasse um pouco disso Como foi É Passar esse tempo Jogar com Com esse povo Que fez uma Né Tanta carreira Brilhante É fez história no clube né É Na verdade Nosso time É Quando o Fluminense montou Aquela máquina Em 1975 74 75 76 A A A categoria de base Fluminense Que hoje Nós chamamos de Júnior Mas na minha época Era Juvenil O Juvenil Que era até 20 anos Foi apelidado de Maquininha Tinha um timaço Montado pelo Pinheiro Eu Naturalmente Tava no gol E eu vou Vou dar a escalação Da Maquininha E depois eu vou te dar a escalação Do time profissional Campeão de 80 A Maquininha Jogava Eu Edevaldo Tadeu Edinho E Alguém na lateral esquerda Não Rubens Galak Já tinha subido profissional Mas era Juvenil com a gente Já fazia aqueles jogos profissionais E etc O meio de campo era Delay Wilson E Mário Na frente era Robertinho Geraldão E Zezé O que que aconteceu? Em 1980 Esse time junto Juntos Nós juntos Formamos a equipe profissional do Fluminense Campeã de 80 No campeonato carioca de profissionais Que o time Eu vou escalar Vai ser praticamente o mesmo Paulo Goulart Edevaldo Tadeu Edinho Rubens Galaxe Delei Gilberto Que vieram do Atlético Goianiense E Mário Robertinho Claudio Adão Que vieram do Flamengo E Zezé Desse time campeão de 80 Só o Gilberto e o Claudio Adão Não fizeram parte das categorias de base do Fluminense Não fizeram parte das categorias de base do Fluminense Quer dizer, era um time que já vinha se formando há mais tempo Jogava fácil Um time que enfrentou na época o Flamengo campeão do mundo Flamengo tinha o melhor time do Brasil Eu reputo Então nós realmente estávamos preparados para assumir essa condição de ser titulares do Fluminense Dos profissionais do Fluminense Fizemos um excelente papel dentro do clube E esse foi um ano de história para você, né? Naquela decisão e tudo mais Agora, antes de você contar para a gente dos pênaltis Me fala uma coisa Como é que... Você lembra qual foi o primeiro pênalti que você pegou na carreira? E como é que foi formando essa história de você ser grande pegador de pênaltis? Porque isso marcou muito, né? A sua trajetória no futebol É, o primeiro pênalti que eu peguei como titular do Fluminense Foi num jogo, quarta-feira à noite, no Maracanã Contra o Vasco Nós ganhamos esse jogo de 1 a 0 E eu peguei um pênalti do Roberto Dinamite Logo em seguida Nós tivemos uma decisão por pênaltis Num turno do Campeonato Carioca E eu peguei três pênaltis também contra o Vasco Não dei oportunidade nem do Roberto Dinamite bater Porque eu peguei o pênalti do Orlando Lelé, lateral direito Do Paulinho, lateral esquerdo E do Dudu, que era o cabeça de área É o volante do Vasco Aí... Bom, aí já eram quatro pênaltis num curto espaço de tempo Logo na frente, um Fla-Flu Também uma quarta-feira à noite Ganhamos por 3 a 0 E eu peguei um pênalti do Zico O Zico, como era o ídolo do Brasil E realmente eu, na minha época, como jogador Também acho que foi um dos maiores jogadores que o Brasil viu atuar O pênalti que eu peguei do Zico também ajudou muito a me dar uma fama E uma preocupação, passou a ser uma preocupação para os batedores de pênaltis Daí pra frente, eu peguei pênalti do Nelim, que jogou no Cruzeiro Peguei pênalti de Pedro Rocha, que jogou no São Paulo Eu peguei tantos pênaltis de jogadores De times fora do Rio de Janeiro Do circuito R e São Paulo Que eu não me lembro Alguns, mas eu pegava muito pênalti É só ver as estatísticas no Fluminense Essa fama me ajudou muito E isso já era 50% do pênalti garantido Hoje a gente vê assim A carreira do jogador está muito midiática Toda hora aparecendo na TV e tudo mais Como é que foi o reconhecimento nessa época? Pela torcida, ou aqui na cidade Toda vez que você retorna A gente sabe que você ainda está sempre aqui Voltando a falar da sua carreira Aqui na cidade tem reconhecimento Como é que foi essa etapa, Paulo? Tem uma coisa que a gente tem que ter consciência Eu tive uma oportunidade, agradeço muito a Deus Que foi jogar futebol profissional Todo adolescente, toda criança Daria tudo pra jogar futebol E isso veio pra mim de uma maneira muito natural Porque eu não queria jogar futebol Eu não buscava jogar futebol Então é um agradecimento que eu faço Aqui mais uma vez a Deus Que realmente Um presente Talvez um dos melhores presentes Que eu ganhei na minha vida Aqui na Terra Agora, nunca me preocupei muito Com o que os outros pensam Enfim, o que eles acham Porque é aquilo que ele disse Eu nunca fui fanático pro futebol Eu não jogo mais futebol Porque eu não tenho tempo de... Não tem como tirar um tempo para jogar futebol Eu tenho outros afazeres Mas eu voltei pra Muriahé Eu sou advogado Hoje eu não milito nessa área Que eu sou corretor de seguros Estou aqui no Grupo Líder Já fazem 28 anos Tranquilo Ressalto Todos os grandes encontros As grandes reuniões que eu tenho De negócios Todos lembram do Paulo Goulart Olha como é que é ser importante na carreira da gente Todo mundo Sabe Que eu sou o Paulo Goulart Jogou no Fluminense Isso ajuda e muito Mas eu mesmo não me Envaideço Dessas coisas Porque Deus me deu uma oportunidade De seguir uma vida tranquila De seguir uma vida de todo ser humano Que... Afinal de contas eu era um artista O jogador do futebol é um artista Voltei Parei Até muito novo Por causa de problema na minha vista Eu não enxergo bem Parei aos 30 anos E continuei minha vida normalmente Sem mágoas Sem ressentimentos Eu tenho meus amigos do futebol até hoje Nós fazemos todo ano Um encontro Dos ex-atletas do Fluminense Nós vamos para o quinto encontro Encontro dos ex-atletas Quero convidar meu compadre Isidoro Que mora aqui pertinho de mim Viçosa Para ir comigo esse ano Porque ele está fugindo da raia Eu preciso que ele apareça Dê as caras lá Que está todo mundo indo no nosso encontro E é uma maneira de matar a saudade dos amigos Essa é a melhor maneira que eu vejo O futebol como um passado Rever os amigos e matar as saudades Esse tempo seu de atuação no Fluminense Fez você gostar do clube? Você já era torcedor Você está falando que você não tem jogado e tal Mas e esse seu envolvimento com o futebol? Eu sempre fui Fluminense Porque meu pai era Fluminense E torcia e tal Não tinha esse fanatismo Mas eu gostava do Fluminense E quando eu fui para lá O Fluminense acabou sendo a minha segunda casa Porque eu fui para o Fluminense Eu tinha que acabar de completar 16 anos E fiquei lá até os 30 E me formei Dentro do Fluminense Eu gosto do Fluminense O que eu posso Fazer pelo Fluminense Eu faço até hoje O que eu posso ajudar eu ajudo Em termos de Enxergar um jogador Indicar um jogador Sem interesse nenhum Muito mais pelo amor ao Fluminense E é um time simpático É um time tradicional É um time do coração Realmente eu gosto do Fluminense Essa sua participação Envolve aqui a cidade também em Murié? Você tem algum vínculo, por exemplo A base do Nacional Para indicar algum garoto Como é que funciona isso? Para você poder indicar algum garoto Ou você é procurado espontaneamente? Não, não Eu não me envolvo com futebol Como eu disse Não me sobra tempo Para me envolver com futebol As minhas indicações Se você, por exemplo Me disser que tem um jogador Em uma determinada posição Jogando bem Em uma determinada cidade Eu tento Fazer uma oportunidade De ir ver essa pessoa jogar Esse garoto jogar Se realmente for bom Eu indico Porque o que acontece Que eu aprendi com o Pinheiro Nas divisões de base Não adianta você trazer um jogador Para o clube Igual ao que já está lá Quando você leva um jogador Para o clube Ele tem que ser craque Ele tem que ser melhor Do que eles estão lá Então, não é todo dia Que você leva um jogador Que aprova A condição técnica dele Ele tem que ser melhor Do que eles estão lá No mínimo Igual E o clube estando precisando De alguém naquela posição Então, é um trabalho difícil É uma coisa árdua Então, eu não tenho tempo Para trabalhar No sentido de Olhar o jogador De descobrir talentos Se alguém me indica Eu me certifico Se o jogador Merece realmente essa oportunidade E muitas vezes digo Olha, não adianta levar Porque o garoto Ele é bonzinho Bonzinho E tem um monte Lá fazendo fila para treinar Agora, quando aparece um craque Dentro daquilo que eu posso Eu procuro fazer contato Eu tenho contatos Com o Edevaldo Que está lá dentro do clube Com o Rubens Gala Que está sempre dentro do clube Com o Edinho Que é comentarista O Edinho mesmo já Enquanto treinador Das categorias de base Fluminense Já olhou dois jogadores Que eu mandei para ele Que não serviram Quer dizer, então A gente tem essa facilidade Mas, realmente Eu não tenho um trabalho Em cima disso Paulo A gente sabe que Depois do Fluminense Você passou por outros clubes E mais para o final da carreira Você jogou em clubes menores até Queria que você contasse um pouco Para a gente A diferença na hora do profissionalismo Para você que pegou Um clube grande Também com grandes jogadores E para um clube menor Existe uma diferença Na parte material Às vezes o grande clube Tem um grande estádio Tem mais facilidade Na Vamos dizer assim Nos utensílios Na chuteira Nas camisas de treino Você treina De manhã À tarde Você já tem um material novinho Limpinho Para você treinar Agora Profissionalmente falando Tecnicamente falando Os clubes considerados Menores São muito profissionais Eles Eu tive Eu tive a oportunidade De jogar Um segundo turno No Olaria No Rio de Janeiro Eu não me lembro a data agora Um clube muito organizado Um clube bom Estruturado Repito Não tem Os benefícios As facilidades De um clube grande Um clube que tem dinheiro Olaria Os sócios colaboram Tem os diretores Que trabalham Um time Do nível do Olaria E eu fiz um campeonato Espetacular Eu fiquei entre os goleiros Menos vazados Do campeonato Porque eu tinha Eu tinha Tido esse problema De vista no Fluminense Não estava jogando E acabei sendo emprestado Olaria Onde eu vi que realmente Joga-se por amor também Isso é importante Joga-se por amor E o profissionalismo existe Em qualquer clube Isso eu não tenho dúvida não Ótimo Você foi mais assediado Em algum desses clubes Menores Porque no Fluminense A gente imagina né A dimensão Que isso toma Brasil afora né Com a torcida grande Que tem E nesses clubes menores Também Essa coisa O fanatismo Era ali mais próximo Como é que foi isso Existem Existem os torcedores De cada clube Eles gostam do clube E a gente acaba Virando o ídolo Eu tenho certeza Que a torcida do Olaria Foi muito querida Comigo Como eu tinha A oportunidade de jogar No Paissandu O torcido também gostava Muito do Paulo Lá E outros clubes Não me lembro Alguns clubes Que eu joguei Até o dia Que o médico disse Que eu não podia jogar mais Que eu não enxergava Mas nessas oportunidades Realmente Eu tenho A satisfação Até dizer Que eu sempre fui Um líder Nesses clubes Então a minha chegada Querendo ou não Um líder Sempre levanta O astral do pessoal Então eu tinha Essa facilidade Eu chegava E nós Tínhamos Um foco Uma função Que era fazer Um bom campeonato Ganhar é consequência Ganhar o campeonato Mas um bom campeonato Todos os clubes Que eu tive Poder passar Nós fizemos um bom campeonato Certo Aí Paulo Então sua carreira Cerrou um pouco antes Então você tinha Quantos anos Em que clube Que aconteceu isso Eu tinha 30 anos Eu vim do Paysandu De Belém Encerrando minha carreira Não vou jogar mais Porque eu E acabei jogando Aqui um turno Para um clube Aqui de Itapiru Que é vizinho É uma cidade vizinha De Murié Na época era chamado Porto Alegre Joguei umas poucas partidas Também Um diretor Que me levou Fez questão de me levar Fiz o que eu pude Pelo clube Mas realmente Não tinha mais Eu estava Já tendo dificuldades E fazendo com que eu parasse Aos 30 anos Pessoal Aqui nós Então conversamos Com o Paulo Goulart Goleiro Muito lembrado Pela torcida do Fluminense Nosso grande pegador de pênaltis Um abraço Até a próxima Obrigado Viu Paulo Tchau 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 Tchau